Oi, organista! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda à nossa aula de número 63. E nessa aula de hoje, eu vou apresentar pra vocês seis pontos, assim, que são fatais. Que se você praticá-los, você vai, com certeza, deixar de ser uma excelente organista. Se você quiser conhecer quais são esses seis erros fatais, me acompanha aqui. Que eu vou só rodar a vinheta e a gente já vai começar a nossa aula de hoje. Muito bem, então por que que eu resolvi trazer esse tipo de vídeo aqui pra vocês, né? Primeiro de tudo, se você ainda não me conhece, eu sou Francielle Bersani, sou instrutora de música e dou aula de música aqui no meu canal. Aulas gratuitas, inclusive, tá? Então, se você quiser ver as outras aulas que nós temos aqui disponível, é só você acessar essa tagzinha. Clica aqui em cima, que aí você já vai direto pra playlist, tá? Então, por que que eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês em forma de aula, né? Porque é muito importante você dar uma observada se você segue algum desses pontos, você pratica, se você faz algum desses pontos aqui que vão te impedir de se tornar uma excelente organista, tá? Primeiro de tudo, que eu separei aqui pra vocês, que é um erro assim muito fatal, é você ser indisciplinada. O que que é ser indisciplinada, né? É você não estudar o que precisa, né? Você ter essa indisciplina vai te afetar nos seus estudos e, consequentemente, você não vai conseguir se tornar uma organista ou vai postergar demais o prazo, né? Você vai ficar estudando por anos e anos e anos e nunca vai conseguir ser, de fato, uma organista pra tocar, de repente, na igreja ou conseguir dominar todos os hinos do nosso finale, tá? Então, se você é indisciplinada, ó, já corta agora, tá? Começa a ser disciplinada. Se sua instrutora passou a liçãozinha, você vai estudar aquela liçãozinha e vai entregar pra ela tudo o que ela pediu, tá certo? O segundo ponto é a procrastinação. Por que que eu resolvi trazer a procrastinação aqui pra vocês também? O que que é, na verdade, a procrastinação? É você ficar postergando o que você precisa estudar e deixar pra fazer somente ali na última hora, pois é. Sua aula, por exemplo, no sábado, você deixa pra estudar na quinta ou na sexta, né? E aí você vai ver que você não vai conseguir ter o tempo suficiente pra conseguir praticar as lições que talvez sejam ali mais difíceis pra você aprender. E aí, o que que vai acontecer? Você vai ter um período muito curto pra poder aprender aquelas lições, né? E aí você não vai ter um bom aprendizado, você não vai conseguir ficar repassando e, de fato, conseguir aprender aquilo, né? Vai ser ali uma memória momentânea que você vai ter e depois daquela aula você vai precisar, talvez, até revisar aquele estudo, tá? Então é muito importante você tirar tempos na semana pra você estudar todos os dias, tá bom? E o terceiro ponto é o descompromisso. Se você não tem comprometimento com as suas aulas de música, isso com certeza é um erro fatal também que vai te possibilitar de fazer ali um seu teste, ou então você não vai conseguir ser uma organista. E esse descompromisso significa o quê? Significa você faltar demais nas aulas de música, tá? Então sempre tente não faltar. Coloca ali na sua agendinha o dia X, por exemplo, todo sábado tem uma aula de música e aí você não vai marcar nada para sábado no horário da sua aula de música porque você já tem aquele compromisso ali naquele dia e naquele horário, tá? Se não for possível, você conversa com a sua instrutora, tenta remarcar a aula, mas tente não perder as suas aulas, tá bom? Se de repente for até aula online, manda as atividades mesmo assim e aí você só não faz aquela aula via chamada de vídeo, mas você manda as atividades pra você não ficar com pendências também, tá certo? E aí depois do descompromisso, vem então a falta de interatividade com a sua estrutura. Pois é, tem aluna que é bastante acanhada, bastante tímida e aí tá com dificuldade em alguma coisa, mas não fala com a estrutura. Ela não fala que ela tá com dificuldade e que precisa de ajuda. Muitas das vezes as estruturas, elas sabem o que passar para as suas alunas para poder corrigir alguns bloqueios que ela venha a ter em determinados estudos. Então, esse ato de você não conversar com a sua instrutora, não falar para ela o que você precisa, quais são as suas dificuldades, isso vai te atrapalhar muito também, tá? Então é muito importante você ter esse feedback sempre com ela, ter essa amizade com a sua professora a ponto de você conseguir se abrir e falar tudo o que você precisa, quais são as suas dificuldades, suas fraquezas, que aí ela vai encontrar soluções para poder resolver esses problemas também, tá certo? E não é por fim, né? O quinto passo aqui, porque eu ia trazer cinco, resolvi colocar um sexto passo aqui também, né? Um sexto ponto, na verdade, que vai te afetar bastante. Então, o quinto ponto é não corrigir o que precisa e querer ir para a próxima lição sem ter corrigido o que você precisava na lição anterior. Então, por exemplo, sua instrutora fez a correção de um hino ou de uma lição e aí ela te passou que precisa ser melhorado, que você precisa corrigir e você simplesmente não corrige, né? Você manda de novo a mesma lição para ela, com os mesmos defeitos, com as mesmas observações que ela tinha feito, você simplesmente não corrige e já quer. E para a próxima, isso vai te impedir também de se tornar uma excelente organista, porque organista de verdade, ela corrige os seus erros e manda as lições ali, faz as lições tudo certinho no dia da sua aula. Então, se de repente você tem esse hábito de não corrigir o que sua professora pede, então já vai tirando esse hábito aí, vai se desfazendo dele, porque ele vai te impedir de prosseguir ali na sua jornada musical, vai te impedir de se tornar uma organista excelente também, tá? Tem que fazer, sim, as correções necessárias. Sua professora falou, tem que fazer, tá certo? E aí, por fim, não menos importante, nós temos o sexto passo que eu acrescentei aqui de última hora para vocês, que é não desistir. Pois é, a gente vê que tem alunas que começam a estudar e param, começam e param. E toda vez que ela tem que recomeçar, ela precisa recomeçar do zero. E, ou seja, ela não vai sair do zero, não vai sair do começo. Então, se você começou, tem o compromisso de concluir, né? De fechar aquele ciclo. Então, você começa e termina. Você tem que ter esse hábito também de fazer as coisas até o final. Isso é muito importante, tá? Então, não desistir é muito importante. E sempre que acontece de você desistir, você só vai estar postergando ali também a fase de você fazer o seu teste, tá? E de se tornar, de fato, uma excelente organista. Então, não desista. Se você começou, tem o comprometimento de levar os seus estudos até o final, até o seu objetivo final, que no caso é, de repente, fazer um teste. Ou, se não for fazer o teste, tocar todos os 480 índios. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você faz ou fazia, né? A partir desse vídeo, você não vai mais fazer. Então, se você faz algum desses pontos, coloca aqui no comentário pra mim, que eu quero ler e ver quem sabe. A gente pode contribuir aí e te ajudar nesses pontos que você precisa melhorar, tá bom? Lembrando que, pra você, melhorar todos esses pontos que eu trouxe aqui só depende exclusivamente de você, tá bom? Então, assim, não tem nada que nós possamos fazer, a não ser você, de mudar os seus hábitos, mudar as suas atitudes, tá certo? Porque o controle de se tornar uma excelente organista ou não está exclusivamente nas suas mãos. A gente passa aqui o que precisa passar. A gente dá o caminho e trilhar só depende de vocês, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e tchau!